Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Tielist aqui no Megapower, só que dessa vez um vídeo diferente, porque o seguinte, a lista de hoje, quem escolheu foi você, que tá do outro lado, né? A gente abriu espaço tanto aqui na aba de comunidades do YouTube, que a gente pede pra vocês ficarem sempre de olho, quanto lá no Twitter pra vocês mandarem os momentos mais nostálgicos de Power Rangers. Aqueles momentos que fazem você voltar ao passado, dá aquele quentinho no coração, boas recordações. A gente selecionou 10 desses momentos que vocês enviaram pra gente, e hoje eu irei comentá-los aqui em uma Tielist, na minha opinião, obviamente. Então pega e leva aí comigo nos comentários, não pega pesado não, porque hoje eu vou dar minha opinião, vou avaliar o aspecto nostálgico desses episódios, não vou avaliar a parte técnica. Pode ser que alguma coisa pese aqui e ali. Mas, assim no geral, a gente vai avaliar a parte da nostalgia. Mas se você tá chegando no Megapower Brasil por conta desse vídeo, caiu de paraquedas, gostou da thumbnail, gostou do título, fica o convite pra você continuar acompanhando as novidades de Power Rangers conosco aqui, porque tem conteúdo novo toda semana, terça, quinta e sábado. São os dias regulares de postagens aqui no Megapower Brasil, às 19h. Mas pra não perder mesmo, e você esqueceu do horário, ativa esse sininho que tá aqui embaixo, que é o Power Sino, marca todas as notificações e deixa o like, porque aí o YouTube vai entender que você gosta do Megapower, vai indicar mais vídeos pra você e de quebra você protege o universo, porque o like, ele destrói um boneco de massa. Bem, então vamos lá. Eu deixei aqui, fiz, na verdade, quatro posições. Muito bom, por episódio nostálgico, bom, mediano e até vai. Então essas vão ser as quatro opções pra gente colocar esses episódios. Começando com a primeira morfagem dos Mighty Morphin Power Rangers, no dia da mudança. Eu vou conversar pra vocês que, assim, eu gosto muito desse episódio, do primeiro episódio de Mighty Morphin, mas a primeira morfagem, ela não tem pra mim um aspecto nostálgico. Talvez nesse episódio, o mais nostálgico é a chegada dos Rangers no centro de comando, mas eu acho que a morfagem, pra mim, pelo menos, ela teve pouco impacto quando eu assisti. Então, pra começar aqui a lista, vai ser meio chato, mas eu vou colocar ele aqui no Até Vai. A primeira morfagem aí, em Mighty Morphin Power Rangers, no Até Vai, porque não tem esse aspecto nostálgico comigo. Eu acho legal o momento, mas ele não me lembra do passado. Já, já, Verde de Raiva, Tommy como Ranger Verde, esse sim tem um aspecto nostálgico pra mim. Não sei se vocês lembram, mas eu já comentei aqui no canal, que eu comecei a assistir Power Rangers alugando as fitas, porque eu estudava pela manhã, então eu não assistia Mighty Morphin na TV Colosso. Então, eu alugava as fitas VHS. E eu lembro muito bem da fita de Verde de Raiva, que era justamente o compilado dos episódios que o Tommy introduzido. E isso, na época, pra mim, me marcou muito. Depois, eu assisti Mighty Morphin na ordem certa. Talvez até por isso, o primeiro episódio não tenha impacto na minha vida. Talvez. Mas, a chegada de Tommy como Ranger Verde, isso sim me lembra muito o passado. Toda vez que eu vejo um trecho de Verde de Raiva, ou a gente comenta aqui no canal, traz boas memórias. Então, eu vou colocar aqui em bom, tá? Verde de Raiva em bom. Temos mais um de Marimorphe. Olha só, vocês que mandaram aqui Marimorphe Power Rangers. Não fui eu, tá vendo aí? Vocês que falam, ah, Rafael, fala muito de Marimorphe. Eu falo muito porque sai muita coisa de Marimorphe, né? Quadrinhos, etc. Mas, enfim, vocês mandaram aí Tommy como Ranger Branco em Luz Branca. E é interessante vocês falarem isso, trazerem esse episódio, porque eu acho que ele tem uma carga nostálgica aqui, pelo menos no Brasil, dupla. Como assim? Tem a galera que lembra da época mesmo lá de Marimorphe Power Rangers, porque teve o impacto, né? O Tommy, ele tinha saído da equipe, tinha perdido os poderes e volta como Ranger Branco e teve aquele choque na época. E muita gente lembra desse momento. Só que tem uma geração também que assistiu esse episódio, esse arco, né? Luz Branca parte 1 e parte 2, naquele DVD dos melhores episódios de Power Rangers. Já vi muita gente aqui no canal comentando sobre isso. Então, tem uma galera que tem uma nostalgia diferente, que assistiu esse episódio depois, mas ainda assim tem uma carga nostálgica. Pra mim, não é tão forte. Mas também não é tão fraco, fraca a nostalgia como a primeira mofagem, mas não chega a ser o Tommy como Ranger Verde. Então, eu vou colocar aqui em mediano, tá? Vou deixar aqui em mediano, deixar aqui no meio tempo. Saltando agora no tempo, Power Rangers no espaço, vocês mandaram aqui, momento nostálgico, o encontro com as tartarugas ninja. Que acontece logo no começo da temporada, né? Também já comentei aqui no canal que eu não gosto muito desse episódio. Inclusive, esse foi o grande motivo de eu não gostar de tartarugas ninja lá no final da década de 90. Só venho a gostar de tartarugas ninja muitos anos depois, sobretudo por conta dos quadrinhos, né? O crossover de Power Rangers ajudou muito pela Boon Studios. Mas esse episódio, ele realmente tem uma carga nostálgica grande pra muita gente, né? Muita gente, quando lembra de Power Rangers, lembra desse episódio, Eternamente Vermelho, etc. Sempre vem à tona esse crossover que foi feito para promover a série das tartarugas ninja que a Saban lançou. Mas pra mim não tem tanto impacto, eu digo impacto de qualidade de episódio, mas realmente ele é nostálgico, ele me faz lembrar de Power Rangers no espaço. Mas eu vou colocar ele aqui junto com o Luiz Branca em mediano, tá? Vou deixar aqui em mediano. Agora a gente vai falar de coisa boa. Mentira, os outros episódios são bons também, mas esse aqui, meus amigos, é excelente. Ao décimo poder, crossover de Galáxia Perrida com espaço. Que episódio maravilhoso, que nostalgia boa de lembrar dele. Chega eu ficar arrepiado quando eu lembro daquela frase E se formos 11, que a equipe se reúne completa. Espaço e Galáxia Perrida. Completa não, que o Zen não vai. Mas quase completa para lutar contra os Psycho Rangers. Nossa, esse episódio é muito bom. Tem uma carga nostálgica grande mesmo. Sempre que eu lembro dele, volta ao passado. Ele também veio naquele DVD com os melhores episódios. Então eu vou colocar ele aqui em muito bom. Para colocar logo aqui em cima, para estrear aqui o muito bom ao décimo poder. E aí vocês mandaram também a segunda parte desse episódio, né? Que é quando a Kendrix é destruída. E esse episódio também, ele tem uma carga nostálgica grande. Eu costumo ver os dois como uma coisa só, né? É um episódio que tem uma carga dramática muito forte, né? A primeira vez que a gente tem um Ranger sendo destruído na série de TV. Isso impactou muita gente na época. Eu, inclusive, eu não esperava aqui. Eu acho que quase ninguém esperava isso também. E para mim, como ele é a continuação de Ao Décimo Poder, eu vou colocar também aqui em muito bom. Tranquilo? Para a gente colocar aqui, fica tudo bonitinho. Avançando no tempo, em 2002 vocês mandaram. Eternamente Vermelho. É episódio esse que aparece muito aqui no canal em vários vídeos diferentes, né? Gente dissecando sobre o episódio, falando sobre os episódios mais impactantes, marcantes, melhores episódios de aniversário. Sempre Eternamente Vermelho, ele pinta aqui na lista. E eu acho que sim, ele é um episódio nostálgico muito forte. Acho que para muita gente, para quem é fã de Power Rangers principalmente, ele tem um impacto. E até para quem é de fora da bolha. Muita gente que tem as lembranças da infância, lembra de Eternamente Vermelho, que está dentro de uma temporada também muito nostálgica, que é Força Animal, né? Que é um animal de Power Rangers para muita gente aí que cresceu nos anos 2000. Então eu vou colocar aqui Eternamente Vermelho também e muito bom. Porque ele realmente é muito nostálgico. Ele é tão nostálgico, para mim pelo menos, que eu consigo lembrar das falas do episódio. Até as dublagens erradas, eu lembro de todas. Então vejam só como ele impactou e como ele permeia minha memória. Vocês mandaram aqui para mim também, para a gente no caso, Tome Como Ranger Preto em Dino Trovão, né? O episódio que ele mofa de volta como Ranger Preto. E a volta de Tome em Dino Trovão, ela me marcou muito. Eu já comentei aqui no canal que na época eu estava zapeando na Jetix, certo? E assisti o primeiro episódio na estreia. E tive aquele impacto de ver o Tome voltando, né? E eu não esperava que ele ia ser um personagem recorrente. Ele ia ser o mentor da equipe. E isso, para mim, por si só já é muito nostálgico. Eu não sou um grande fã de Dino Trovão, da temporada como um todo. Mas eu sei da importância dela, sei o quanto ela cativou muita gente. E, para mim, a volta do Tome como Ranger Preto realmente é muito legal. É muito legal mesmo. Só que eu estou vendo aqui se a nostalgia dele é tão forte quanto Eternamente Vermelho ou se eu fico em Verde de Raiva. Eu vou colocar em bom. Eu vou colocar em bom. Ele como Ranger Preto é uma nostalgia boa. Se você tivesse mandado o Tome aparecendo na temporada do primeiro episódio, talvez eu mudasse para muito bom. Mas eu vou deixar aqui em bom. E, para finalizar, dois momentos nostálgicos de uma única temporada que é SPD. Olha só que coisa interessante. SPD aparecendo aqui duas vezes para a gente fechar o vídeo de hoje. Vocês mandaram Dog Kruger lutando contra os Crybots. Naquela cena que tem a contagem, né? Que ele derrota 100 soldados. Cara, eu não sei se esse momento ele é nostálgico para mim. Tem outros momentos de SPD que são nostálgicos, inclusive outro que vocês mandaram. Esse não teve tanto impacto para mim, pelo menos. Mas eu já vi que teve impacto para muita gente. Muita gente, quando fala de SPD, sempre fala dessa cena com o Dog Kruger destruindo os Crybots. Que é a primeira vez, se não me engano, que ele mofa como Ranger Sombra. Mas, para mim, não tem esse impacto grande. Então, eu vou colocar ele aqui em mediano. Vou colocar ele aqui em mediano porque, por mais que ele não tenha tido tanto impacto para mim, ele é mais impactante que a primeira mofagem de Marimorfin. Para fechar, não sei se vocês mandaram porque vocês sabem que eu gosto desse episódio, mas o momento que o Sky mofa como Ranger Vermelho no arco de episódios Reflexo, onde ele luta contra o Milok, que a gente comentou recentemente aqui no canal. O Jack, ele empresta o mofador para o Sky para ele mofar e lutar contra o vilão que, aparentemente, destruiu seu pai. Esse episódio tem uma carga dramática também muito grande. Para mim, é um dos grandes episódios de Power Rangers como um todo. E como eu comento muito ele aqui no canal, ele tem essa carga nostálgica muito forte para mim. Eu sempre estou falando sobre ele. Eu vou colocar aqui em muito bom, junto com o Eternamente Vermelho, o Décimo Poder e a Destruição de Kendricks. Olha só como ficou a minha tier list de episódios nostálgicos que vocês mandaram. que vocês mandaram. Eu, é claro, tenho outros que eu gosto. Posso fazer uma segunda parte desse vídeo, mas depende muito do feedback desse aqui. Se tiver mais de mil curtidas, mil e cem curtidas, a gente vai fazer uma segunda parte. Quero saber se vocês gostaram ainda da minha tier list, minha colocação aí de momentos nostálgicos de Power Rangers. Comenta aqui com a hashtag Estúdio do Poder. Não esquece, é claro, de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais. É, meus amigos. Então, praticamente, em todos os lugares. E coloca aí um raio para saber que você ficou até o último minuto do vídeo. Coloca um raiozinho aqui nos comentários. Aproveita também para conhecer as nossas plataformas de financiamento coletivo. Como assim, Rafael? O Mega Power Brasil é o meu trabalho, o trabalho da Ana 100% do tempo. A gente vive de falar de heróis coloridos e monstros de borracha. Então, se você quer ajudar a gente, além de um like, além de um comentário, além de um compartilhamento, você pode apoiar com o valor que couber em seu bolso, tá? Nada que pese no fim do mês, pelo amor de Zordon. Então, se você quer ajudar com um valor fixo todo mês, esse botão aqui embaixo, que é o Seja Membro, aqui mesmo no YouTube. Se você quer personalizar o seu apoio, você vai em apoia.se barra Mega Power Brasil. Lá tem apoios diferentes valores que você pode personalizar. E fazendo isso, você vira parte do nosso seleto grupo de heróis, como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama, Rodrigo Matos, Antonino Botelho Filho e toda essa galera mó fenomenal que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.